Fala aí meus amigos e minhas amigas aqui no canal José Vlog seja bem-vindo o que acontece eu só sei que você lembra do vídeo anterior que eu postei que eu tinha feito alinhamento tinha fazido a o alinhamento com o balanceamento do Celta e hoje é dia da revisão é isso mesmo que você acabou de escutar e agora hoje é dia da revisão que acontece o cara falou o que eu falei comigo que ela falou que eu só posso contar o quilômetro do 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 Celta quando eu fizer a a revisão e é hoje que eu vou fazer a revisão eu vou mostrar para vocês quantos quilômetros rodado está lá no painel do Celta e aí a partir dessa revisão que o cara lá fizer aí que eu conto aí aí que eu anoto e conto seis mil quilômetros rodados para fazer o novo processo um novo alinhamento e vamos que vamos que eu vou lá embaixo mostrar para vocês ali quantos quilômetros tá e depois depois que o cara fizer o alinhamento aí que eu explico melhor para vocês valeu vamos que vamos pessoal já tô aqui dentro do carro eu vou mostrar para vocês aqui ó o quilômetro que está deu para ver daí e aí o que acontece aí porque daqui para lá vai vai mudar um pouco ali a numeração e aí quando o cara finalizar lá eu mostro entendeu e vão que vão já peguei a BR ó vamos de passeio com o José um pouco aqui hahaha tem muita tem muito muito carro na BR ó lá na frente mentira tá um caminhão querendo passar ali ó e foi cara tá sacanagem caminhão de combustível dá para ver aí passou caraca e aquele lado aqui ó grande ó ó ele conseguiu ultrapassar não ultrapassar não atravessar a BR saber que é tranquilo eu tô em 80 e é um pouco longe é um pouco longe de nada então eu vou é mais ou menos em deixa eu ver quantos quilômetros vai dar mais ou menos em 20 quilômetros ou 20 quilômetros vai dar mais ou menos em 20 minutos a 15 minutos de carro e quando eu tiver quando eu tiver chegando lá eu mostro mais para vocês vocês viram um pouco aqui ó é tô indo lá fazer a revisão do certo do alinhamento e do balanceamento tem que ter que cozinhar com esse cara serra aí meu irmão todo é isso aí vamos que vamos lá ó seja bem-vindo aí no canal José é José Vlog toda vez eu quero falar o nome do meu canal para vocês sacanagem né porque eu faço um vídeo lá no meu canal do José é aqui do JoséJ.uaGames todos os dias cara eu posto um vídeo lá e eu acabo me confundindo um pouco em nome entendeu aqui eu só faço um vídeo aqui um, dois, vem na semana no canal do JoséJ.uaGames é mas é isso aí vamos que vamos pessoal tô chegando já ó é bem ali na frente vamos que vamos daqui a pouco eu volto com vocês aqui pessoal rapaz tem dois carros ali na frente cara o que acontece eu vou lá pegar a informação com ele para ver que vai demorar muito vou ter que pegar o serviço duas horas já é meio dia e vinte e cinco e não sei que eu posso vir outro dia eu não sei porque hoje inteiro é trinta dias entendeu aí eu não sei aí eu vou lá pegar a informação com ele daqui a pouco eu trago a informação que eu peguei com ele entendeu vamos que vamos eu conversei com ele que ele falou comigo que dá tempo sim eu só tenho um carro entendo na verdade não tem dois carros só tem um aí que ele falou que dá tempo eu vou esperar né ele falou que vai demorar um pouquinho mas dá tempo eu chegar no serviço ainda tá vamos que vamos o Celta tá ali ó o Celta já tá ali fazendo a revisão ó tá medindo mas aí pessoal aí quando acabar lá o negócio lá eu eu mostro pra vocês entendendo ali dentro do carro mas é isso aí vão que vão tá aqui ó pessoal já fiz a vistoria o cromo iluminado é esse aqui ó deixa eu mostrar aqui mas é isso aí agora daqui a seis mil quilômetros rodado eu somo esses quilômetros que tá aqui e daqui a seis mil quilômetros rodado eu eu faço um novo alinhamento e um balanceamento o conteúdo foi isso aí vocês que gostaram seja bem-vindo aí no canal José Vrog posta o vídeo todos os todos os todos os sábados e todas as quinta-feira aqui no canal valeu vamos que vamos valeu 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 valeu